Deixa a Angélica entrar. Por que eu troquei com o Procacá sexta-feira? Sexta-feira eu não vou dar aula de Zoom, tá? A Pro vai sair e ela não vai conseguir dar aula pra vocês. Então, por isso que o Procacá trocou. Em vez dele dar aula hoje, ele vai dar sexta-feira pra vocês não ficarem sem atividade. Combinado? Tô. Mas hoje... Angélica, cadê tu, Angélica? Olha, olha atrás, olha atrás meu cabelo. Uau, que lindo! Tá tudo na casa. Que lindo! Ó, todo mundo vai prestar atenção que eu vou explicar como que vai ser a nossa brincadeira, tá? Nós vamos brincar, tá bom? Fala, Larissa. Eu não tô trocada como todo mundo, não. Sem problema, o que vale é brincadeira, tá bom? Nós vamos brincar. Olha só, senta aí, Caio. Vou explicar como que vai funcionar a brincadeira. Hoje, nós vamos brincar de uma brincadeira que tinha lá no SBT. O Bubu na minha casa. Ele ia na casa das pessoas e vivia pedindo as coisas. As pessoas tinham que sair correndo. Então, tudo que eu pedir, vocês vão ter que correr pela casa, procurar e trazer o objeto, a coisa pra cá, tá? E aí, vai deixando tudo perto de vocês. Quem está com o celular, vai sair correndo pro celular, não. Deixa o celular paradinho aí. Quem corre, quem corre, quem corre são vocês e volta com o que eu pedi, tá bom? Preparado? Então, todo mundo de pé. Atenção, todo mundo de pé. A primeira coisa que vocês precisam trazer é uma vassoura. Pega uma vassoura. Todo mundo corre e pega uma vassoura. Angélica, corre. Pegou a vassoura? Deixa a vassoura aí perto. Peguei, falei que eu passo a vassoura. Pegou, deixa aí perto. Eu ganhei uma vassoura. Peguei, peguei. Eu vou esperar. Pode deixar que eu vou esperar. Eu tenho que pegar o máximo possível. Não, não precisa correr. Não precisa ter um saco corrida, não, que não é quem chega primeiro, não, tá? É quem pega todos os objetos. Todo mundo tá com a vassoura? Deixa eu ver. Cadê a vassoura? Não, eu peguei primeiro, tá? Aí, deixa a vassoura aí no cantinho que a gente vai usar ela. Agora, vocês vão pegar uma bermuda ou um short do papai ou da mamãe ou de um adulto que tenha na casa. Valendo! Pode pegar. Caio. Peguei. Caio. Eu não posso. Caio. Caio. Pode pegar o seu mesmo, não tem problema. Isso, Yasmin. Isso, vai. Isso aqui é do malpato, não? Tá joia. Deixa aí. Vai colocando aí em cima da mesa. Aí, bicha, muito bem. Isso. Muito bem, Laura. 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 Meu Deus. Não, Laura Luísa. Tô doida. Meu canchazinha vai cair. Pegou? Pegou do maluco. Pegou, Ana? Peguei. Yasmin, pegou? Peguei. Faltou o Caio. Faltou o Caio. E assim, tá passando. A gente tá passando. Pegou, Caio? Aí, acabou. Agora, eu quero uma colher de pau. Uma colher de pau. Peraí, Prô. Fala de novo. Uma colher de pau. Meu Deus. Eu não sei o que tem. Isso, Larissa. Uma colher de pau. Não tem, Prô. Eu não tenho. Não tem? Eu tinha saído. Eu não tenho a conexão, que ela se piscou aqui na minha casa. Angélica. Ô, Prô. Eu tenho duas dessas, ó. Angélica, você precisa correr e pegar na sua casa uma vassoura, uma colher de pau e um short ou bermuda do papai. Ah, eu não tenho a minha colher de pau, Prô. Quem não tem colher de pau, pega uma colher normal, igual a Ana. Peguei aqui. Vamos esperar que tem gente entrando, hein? Calma aí, tem gente entrando. Peguei. Isso, e a gente... Peguei, Prô. Peguei. Peguei uma colher normal. Quem não tem colher de pau, pega a colher normal. Lá no erro. Eu vou voltar, pessoal. Queijozinho. Manuela, nós estamos brincando. Eu vou voltar até 20, até 30, hein? Vou te dar uma colher de cá. Vou voltar até 30. Você tem que trazer uma vassoura, uma bermuda do papai e uma colher de pau. Atenção, Manuela, valendo. Vai, vai. Um, dois, três, quatro. Pronto. Tem que pegar tudo de novo? Não, é pra Manuela que é de cima agora. Ah, tá. Vai. Vai. Dois. Oito. Nove. Nove. Dez. Onze. Doze. 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 Manuela. Pegou tudo, Angélica? Uma bermuda. Uma bermuda. Uma bermuda e vassoura. A colher de pau não tinha e a vassoura. Dezessete. Manuela. Dezoito. Dezoito. Dezenove. Dezenove. Vinte. 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 Vai, Manu. Pegou tudo. A vassoura. A vassoura. A colher de pau e a bermuda. Aê. Próxima tarefa, hein? Próxima tarefa. Então, eu quero um óculos escuro ou um óculos daquele colorido que põe em festa. Não vale o óculos escuro. Eu sei que óculos é esse colorido, mas eu tenho óculos escuro aqui. Um óculos. Óculos escuro. Pode ser esse, Lívia? Pode. Pode ser esse, Lívia. Pode. Tá valendo, Lívia? Vou até pôr ele aqui. Aí, Christian. Ana já pegou? Não sei. Põe o óculos para ficar fecha. Ô, Pró. Oi? É, eu tenho um óculos escuro, mas tá lá no carro do meu pai ou da minha mãe. Pró, eu tenho dois. Esse aqui é o óculos escuro. E esse aqui é o óculos de festa. Eu acho que é o óculos de festa, pelo menos. Tá lá. O outro pegou? Não. Cai. Eu não achei. O outro sai no cantinho. Não põe ainda, não. Deixa aí. Nós vamos utilizar ele já, já. Ah, Pró, eu não tenho. Tem óculos? Eu não tenho óculos escuro. Eu não tenho óculos escuro. Eu tô falando no carro do meu pai ou da minha mãe. Você não tem óculos? Faz assim. Pronto. Então, agora eu quero uma camiseta ou um vestido da mamãe. A minha mãe, eu não posso mexer nas coisas dela porque ela não tá em casa. Ah, já sei. Vai lá e pega. Pode ser alguma coisa minha? É, pode. Vai, vai. Peguei. Peguei. Peguei, Pró. Ó, Pró. Peguei. Ih, deixa aí a camiseta da mamãe. Eu peguei. Eu sei. Isso, Yasmin. Muito bem. Pegou. Jóia. Eu peguei. Laura Luísa e o Caio. Ficou se fosse assim, não sei. Ficou se fosse assim. Tá ótimo, tá ótimo. Laura Luísa pegou. Falta o Caio. Pegou. Todo mundo cumpriu a tarefa. Próxima tarefa. Essa daqui é a camiseta da minha mãe de Maquistel. Mãe, tá. É uma Maquistel. Atenção. Próxima tarefa. Vocês vão até o banheiro e vão pegar uma toalha. Toalha. Pegar a sua. Pegar a sua. Pegar a sua. Peguei. Peguei minha toalha. 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 Deixa a minha toalha. Deixa a minha toalha aí. Aqui tá virando um monte de coisa aqui. Tá virando assim. Vai ficar com o pé. A mesa não vai caber, não. Tudo isso, hein? Não pode deixar o lado aí. A mãe vai brigar comigo, hein? Depois tem que guardar cada coisa no lugar. Pronto? Podemos ir pra próxima? Sim. Podemos. Eu quero que vocês peguem o brinquedo preferido de vocês. Já tá aqui do lado. Peguei. O brinquedo preferido, Laura. Tava pronto, porque já tava aqui do lado. Peguei. Eu amo essa boneca, sabe? Eu durmo com ela. Eu acordo com ela. Eu amo ela. Parece você, Larissa. Eu também acho. Agora, a penúltima coisa, hein? A penúltima. A penúltima. A penúltima. Panela. 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 Pode guardar a tampa. Pode guardar a tampa. Tem só panela. Tem tampa. Isso. Quase eu peguei uma frigideira. Uma frigideira. Panela. A rosarice é uma panela, não uma frigideira. Onde? Queria ter feito isso de cabelo maluco, né? É, pois é. Agora, a última coisa, hein? Vocês vão pegar um calçado, ou tênis, ou a sandália, ou sapato, do papai, ou da mamãe. Pode, Larissa. Pode, Larissa. Pode, Larissa. Eu peguei no salto da minha mãe. Peguei no salto da minha mãe. Caio, tem que ser o carro, Caio. Os dois. Esse é o tênis da minha mãe. Beleza. Peguei no salto dela. Mais, Caio. Vamos pegar a cor do pé, Caio. Tem que ser os dois. Aqui, ó. Casaco. Não é casaco. Sapato. Eu não encontrei mais sapato. Travou a internet. Travou a internet. Eu acho que ele escutou casaco, não sapato. Eu não encontrei nenhum sapato. Não, como assim? Ninguém usa sapato nessa casa? Não, vai simponando os meus pais. Aí, muito bem, Cris. Agora, a missão de vocês é... É a missão de vocês agora. Eu vou dar um tempo. E vocês têm que se produzir com toda a roupa que vocês pegaram. Com o calçado. Com a toalha. Vocês vão ter que se dar um beijo e utilizar tudo. Petei o quê, Trô? Meu Deus. Tira a roupa. Tá bom, já faz. Ah, tá bom. Já por exemplo. Que coisa. Pode começar. Pode começar a produção. Pode pôr a calça do papai, a bermuda, a camiseta da mamãe, o vestido, o sapato, o óculos puro. Todo mundo se produzindo. Não tem problema se ficar grande. Não tem problema se ficar grande. É pra ficar grande mesmo. Nossa, mas essa bermuda vai cair. Tá caindo. Tá caindo. Tá caindo. Olha, Ana, como tá chicosa. Eu tô parecendo minha avó. Cadê o sapato? Ah, muito bem. Pronto, eu posso pegar cinto? Porque a bermuda tá praticamente caindo. Cadê a vassoura? Cadê a panela? 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 Olha lá. Cadê a panela? 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 Deixa eu colocar meu óculos aqui, né? Tem que pôr o óculos, não esquece do óculos. Tô brincando. Tô brincando. Agora, a missão de vocês é ir até um adulto ou alguém que esteja aí perto de vocês. Tirar uma foto de vocês bem bonita, de corpo e gay. Bem caracterizado. E mandar no meu celular, no meu particular. Tirar uma foto? Tirar uma foto. Vamos ver. Tudo isso, eu quero. Eu vou tirar foto umas seis horas, mais ou menos. Minha mãe chega umas seis horas. Então, é uma seis. Cinco, mais uns cinquenta, alguma coisa assim. Peraí, ô Larissa. Tira um pouco pra trás. Tentar tirar uma foto sua. Peraí. Professora, que eu vou virar a câmera pra você. Aí, Lari. Peraí que eu vou tentar. Olha pra mim, Lari. Vamos ver se eu consegui. Peraí. Peraí. Lari. Amando. Pronto. Pronto. Voltei. Eu tô conseguindo. Essa é a sua filha. Eu tô engraçada. Eu sei que eu tô engraçada. Ó, vocês podem colocar no grupo de sala essa foto. Pra todo mundo ver, então. Pronto. Coloca no grupo da sala. Eu vou tirar tudo, menos eu uso. Eu vou tirar tudo. O Pronto tem que fazer o quê? Quente. Tirar uma foto, colocar no grupo da sala. Nossa, a Pronto tem que fazer o quê? Quem mandou pra mim? Eu tô colocando no grupo da sala. Ô, Pronto. Ô, Pronto. A Lari vai tirar uma foto. Pronto. Minha mãe mandou. Pronto. 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 Depois a tia manda pra você, tá bom? Tá, manda ela colocar... Agora que eu não tirei a foto, tá? Pronto. Eu já tirei, tá? Sai! Ele quer ter aula também. Vem. Vem. Vem brincar, Manu. Hoje pode. Já tô morrendo. Eu tô morrendo com esse carro. Acabou. Vamos experimentar como é que... Pode parar de usar a comida. Aparece aí todo mundo pra gente tirar uma foto. Todo mundo junto. Pode sair? Pode. Vai, Angélica. Aparece aí. Quem é a Ana Maluquinha aqui? Cadê a Ana Maluquinha? Que não tem nada de Ana Maluquinha que apareceu. Ana e Maluquinha. Ana e Maluquinha. Ai, tem um bilhete aqui pra mim. Parabéns, profis. Deixa eu ver que eu não tô vendo. Feliz dia dos professores. Ah, obrigada, Chuchu. Ei, Chuchu. Aparece aí, Ana. Eu não consigo pegar nada. Eu não consigo pegar nada. Eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Peraí, peraí. Calma aí. Não se apaporem. E aí. E aí. É a nossa mulher, é o seu celular. 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 A Lívia tá combinando o sapato. É a nossa mulher, é o seu celular. É a nossa mulher, é o seu celular. É a sua mulher, é o seu celular. Ainda não. Olha, eu dei muita risada. Oi. Oi. Feliz dia dos professores. Obrigada, meu amor. Obrigada, Lívia. Que dia é esse, tia? Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau.